Tudo bom, pessoal? Tô aqui no estúdio, hoje é segunda-feira, de manhã bem cedo. Eu vim aqui gravar uma aula que eu preciso postar hoje pra Oxford, e na verdade é uma palestra, uma palestra curtinha, uma palestra de 20 minutos que eu vou falar, num congresso que vai ter lá de mais de 3 horas, eu vou fazer 15, 20 minutos aqui, na verdade já fiz. E eu tava pensando, esse final de semana uma coisa me incomodou bastante aqui. Ontem, domingo, a gente postou um vídeo, que é uma entrevista que eu faço sempre com o Pitólio, Alexandre Pitólio, grande jornalista, uma pessoa sensacional, um dos grandes jornalistas de direita, de verdade. Ele não tá ali pra fazer moral, ele tá ali pra realmente dar a opinião dele, fazer o trabalho dele jornalístico. Teve aí o rompimento com a Jovem Pan, justamente por causa dessa posição que ele tem, dessa firmeza que ele tem. Admiro bastante o Pitólio, e mesmo tendo a oportunidade de migrar, eu com dois anos, já sou, dois anos e pouco, já sou comentarista na Jovem Pan, toda quinta-feira, eu tive a oportunidade de migrar para a Jovem Pan, e ficar com a Jovem Pan. Eu optei por não fazer isso, porque eu, primeiro, eu acredito muito nessa questão de lealdade, né? Eu tenho essa coisa muito dentro de mim. Eu acho que se a gente fideliza, e a gente é leal àquelas pessoas que são leais conosco, eu acho que, sei lá, esse é o tipo de energia que eu gosto de ter por perto. E eu não deixaria o Pitólio de jeito nenhum, mesmo isso me acarretando uma, talvez uma visibilidade aí diferenciada com a Jovem Pan. Mesmo assim, gosto muito da Jovem Pan, eu tenho grandes amigos lá, conheço muita gente dentro da Jovem Pan, mas eu optei por ficar com o Pitólio por questão de escolha, caráter, talvez, lealdade, né? Então, vamos lá. O que eu quero falar para vocês? Nós postamos ontem esse vídeo, lembrando que eu não sei quando que esse aqui vai para o ar, mas foi domingo, eu postei no domingo, hoje é segunda de manhã cedo. E eu acordei com uma surpresa imensa, que eu acho que o algoritmo do YouTube, ele se confundiu aí com... Deve ter confundido o meu vídeo com alguém famoso aí, ele resolveu entregar mais. E em 24 horas nós tivemos quase 200 mil visualizações mais de mil comentários. Enfim, foi um negócio doido. Ontem à noite eu já estava tendo um monte de problema para poder fazer eventualmente, ler e autorizar a publicação desses comentários, então eu pedi para o meu pessoal aqui de publicação e edição para que eles olhassem e fizessem, porque estava insano, vocês vão ver, tem centenas, quiçá milhares de comentários ali. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Eu pedi para eles tirarem só os comentários que tem aí um palavrão mais agressivo, uma coisa mais absurda, mas deixa o pessoal ali debater, porque eu queria gravar esse vídeo aqui hoje com vocês. Qual é o ponto? Eu vou convidar vocês a irem lá nesse vídeo, vou pedir inclusive para o meu pessoal deixar aqui na descrição desse aqui o vídeo direto lá para vocês. É um vídeo de um, dois dias atrás, mas é mais fácil vocês clicarem aqui. Talvez até deixar aqui no primeiro comentário, pinado na descrição, aqui em um dos comentários. Eu gostaria que vocês perdessem dez minutos. Eu não vou nem fazer um vídeo muito longo dessa vez, porque eu queria que vocês perdessem dez minutos para ler os comentários naquele vídeo. Vocês vão ver a quantidade de pessoas, assustadora, uma quantidade assustadora, de pessoas que não têm a menor noção do que estão falando e falam qualquer coisa. Eu acho que assim, uma grande demonstração de ignorância é quando o ser humano fala, ele comenta uma coisa assim, olha, você falou só besteira, hahaha, ok? Falei besteira? Então escreve ali, continua o raciocínio, por favor, escreve ali, continua, você falou besteira? E eu estou me baseando nisso, 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 perfeito. Eu vou ler, se eventualmente essa pessoa tiver argumentos bons para me convencer do contrário, eu vou me convencer do contrário, eu não tenho nenhum compromisso com as minhas ideias, nenhum, nenhum. Eu posso mudar de ideia de uma forma muito tranquila, desde que eu tenha argumentos para olhar e falar, nossa, essa pessoa tem razão, eu não sou rígido nesse sentido, e as pessoas sabem, quem me conhece no dia a dia sabe que assim, eu costumo ser muito rígido nas minhas posições, mas se você traz um argumento que para mim faz sentido, eu isolo aquilo ali e falo, não, você tem razão, vamos por aqui. Eu mudo isso o tempo todo, tá? Vocês vão ver muita gente lá falando, ah, você não sabe de nada do presidente, você é um imbecil, ok, então por favor, você que sabe, me traga a informação, né, se não, eu vou continuar pensando a mesma coisa, se você se dispôs a escrever alguma coisa num determinado canal, dá uma sequência, traga a informação, né, e aí vocês vão ver ali um monte de gente que escreve exatamente isso, você não sabe de nada, ah, vai lá, pode pesquisar, quando alguém, quando um animal fala um negócio desse, para mim é uma, é a maior comprovação de idiotice, ah, você não sabe de nada, vai estudar, vai pesquisar, voo, se você sabe de tudo, então, e obviamente, as pessoas que, sábias, elas gostam de compartilhar o conhecimento, compartilhe conosco, então por favor, traga aqui argumentos, né, e aí eu fiquei pensando, aquelas pessoas votam, e eu trago de novo aqui para vocês, a argumentação, e eu tenho certeza aqui que vai ter um monte de gente que fala, você faz o L, não, não sou petista, nem sonho, se um dia sonhar com o PT, eu vou acordar de manhã, eu vou direto para a igreja, pode ter certeza que não tem nenhuma alma penada ali, tentando me assombrar à noite, mas vamos, vamos, vamos questionar direitinho, leiam lá os comentários, e vejam, se com aquele, aquela quantidade de pessoas, falando asneira, sem a menor noção, e eu não estou falando só de petista ali não, tá, olha ali a quantidade de pessoas falando besteira, agredindo por nada, xingando por nada, pessoas falando, é, porque você não sabe nada, a China é a maior economia do mundo, putz, a China está numa das piores crises do mundo, está pior do que o Brasil em queda de produção, é um absurdo, proporcionalmente falando, né, porque daqui a pouco vão vir os apaixonados pelo comunismo, dizendo, não, a China está bombando, por favor, assista meus dois últimos vídeos sobre a China, depois você comenta aqui, certo, esse papo de vai estudar, não, eu já estudei, vai lá, lê lá os outros dois últimos vídeos, tem vários links, várias reportagens, pode ler lá, por favor, tá, eu estou dando isso para vocês aí, antes de vocês comentarem, e as pessoas apoiam coisas que para mim não fazem o menor sentido, ah, mas as pessoas tem que imaginar que Israel é no, caramba, gente, o assunto não é esse, o assunto é embargo no Brasil, esse é o assunto, esse foi o assunto do vídeo, esse foi o mote do vídeo, e as pessoas polarizam, politizam, e acabam se degladiando, o que faz com que a gente não precise de fraude nas eleições para eleger um partido de esquerda, não precisa, não precisa, se houve fraude, eles são mais burros do que a gente imagina que eles são, porque não precisa, a quantidade de pessoas que são extremamente polarizadas, e odeiam o próximo, não precisa nem ser de direita, odeiam o próximo, eles odeiam até si mesmos, é grande demais, mas, infelizmente, isso desfavorece demais as pessoas que são mais conservadoras, então vamos pensar nisso daí, eu vou deixar o link aqui, não vou ficar falando muito nesse vídeo aqui, mas eu gostaria que vocês pensassem, refletissem, porque esse é o rumo que o Brasil está tomando, e isso me preocupa absurdamente, eu hoje era para estar muito feliz, porque um vídeo meu estourou, 200 mil visualizações, em 24 horas, meu canal estava muito perto, então não vou nem dizer que foi por causa desse vídeo, mas estava muito perto de bater 200 mil inscritos, graças a Deus, batemos 200 mil inscritos, mas não acredito que seja por causa desse vídeo, não, a gente já vinha acompanhando e fazendo um trabalho de dia após dia, formiguinha, muitos anos, então eu estava muito feliz com relação a isso, mas, honestamente, eu estou muito decepcionado por ver a qualidade das pessoas que hoje tiveram aí uma voz, um direito de voz, e ao invés de usar esse direito de voz para o bem, para o conhecimento, para debater e trazer coisas positivas, realmente, que pudessem ensinar o outro, pudessem agregar ao outro, pudessem somar ao outro, não, elas usam o direito de voz que elas têm, arduamente conquistado, elas usam isso para falar as neiras, esse é o grande problema, e hoje, isso é o que a gente vê dominando no Brasil, infelizmente. Grande abraço, fiquem com Deus, façam o que eu pedi, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.